E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço a minha salada de fruta Principalmente agora no verão, eu acho que salada de fruta fica super refrescante Você pode usar vários tipos de fruta da sua preferência Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer hoje Antes de irmos para o passo a passo e eu mostrar todas as frutas que eu escolhi dessa vez Eu já quero pedir pra você deixar aquele like pra me ajudar na divulgação do canal E se você é novo por aqui seja muito bem vindo e já se inscreve aqui embaixo pra ficar sempre por dentro das novidades E agora sim, chega de papo e vem comigo conferir o vídeo Bom gente, para salada de fruta não existe regra Você pode fazer da sua preferência com as frutas que você gosta Porém eu acredito muito que algumas frutas combinam mais entre elas do que outras Então eu vou mostrar pra vocês quais eu escolhi pra essa minha salada de fruta Eu vou variando, tá? Eu não faço sempre a mesma E eu sempre compro pequenas quantidades de cada porque eu gosto de ter mais variedades Não existe regra, a partir do momento que você misturou duas frutas Já é uma salada de fruta Mas eu trouxe algumas opções a mais pra vocês Então vamos lá! Primeira dica bem importante Eu gosto muito de usar esse tipo de laranja aqui Que é a laranja Bahia A laranja Bahia importada, ela é uma laranja bem maior E ela é muito saborosa e suculenta Ela tem a tendência a ser mais docinha Então eu gosto muito de usar ela Eu uso ela tanto em pedaços pra fazer a salada de fruta Como o suco Como ela é mais suculenta, fica uma delícia, sério Eu comprei quatro, não sei se eu vou usar as quatro Vai depender de como for ficando o montante aqui no passo a passo, tá? Mas fica a quantidade muito a critério daquilo que você acredita que é suficiente Se é pra uma pessoa, se é pra duas, se é pra três Então a quantidade é mais aí ao opcionar Outra coisa que eu comprei foi melão Eu gosto muito de melão E dessa vez eu comprei assim, já fatiadinho Por quê? Porque um melão inteiro rende muito E como eu vou fazer a salada de fruta Ela tem a tendência a durar ali uns quatro dias até na geladeira Então eu comprei ele assim Que dessa forma eu só vou cortar em cubinhos E vou fazer a salada de fruta Outra coisa também que eu comprei foi o abacaxi E eu acabei comprando também já assim picadinho Na verdade o abacaxi eu poderia ter comprado grande O abacaxi é uma fruta que inclusive dá depois pra congelar Pra fazer suco, enfim Só que eu confesso pra vocês que eu fiquei com preguiça de descascar Então eu comprei já uma quantidade assim picadinha Pra facilitar a minha vida Outra fruta que eu escolhi dessa vez foi a manga Eu comprei a manga Não sei se é a Palmer Pior que não tem pacotinho Eu acho que é a Palmer Então eu comprei a manga também Que já tá bem no ponto E eu gosto muito da manga Porque ela dá um saborzinho bem refrescante agora no verão E aí a última fruta que eu comprei foi a uva A uva eu escolhi essa uva doce Que é uma uva sem semente Então eu gostei bastante dessa embalagem Que já vem tanto a uva roxa quanto a uva verde Daí agora eu vou higienizar tudo Vou picar e vou mostrar como eu preparo no bowl pra vocês Então bora higienizar as frutas Picar e colocar e ver todo o passo a passo A gente vai ficar com essa O que é isso? A gente vai ficar com a uva doce A gente vai ser quando ele desistil A gente vai ficar com a uva doce E aí a gente vai ficar com o tipo A gente vai ficar com a uva doce Tchau. 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 Frutas picadas, laranja espremida e agora a gente tem uma deliciosa salada de fruta. Agora eu só vou misturar todo esse bol levemente, de baixo para cima, ó. Vou fazendo assim, ó. E aí o que eu gosto de fazer? De deixar na geladeira pra ir curtindo o sabor. Porque quanto mais ele for curtindo no caldinho, mais saborosa ela vai ficar. É uma super opção agora pro verão, pra gente poder se deliciar e comer de forma saudável. Então aqui ficaram as frutas que eu escolhi. Mas você pode pôr melancia, você pode pôr morango, você pode pôr kiwi, você pode pôr tudo aquilo que você desejar. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado aí de conferir como eu faço a minha salada de fruta. Na verdade não tem segredo, mas faz total diferença no nosso dia, na nossa vida. Eu amo praticidade e a salada de fruta prontinha não tem desculpa pra não comer, né? Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa aquele like pra me ajudar na divulgação do canal. E é isso, um super beijão e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.